Presença, oferecimento Áureum, mais que sonhar, realizar. Evista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. A presença hoje é a de um empreendedor que tem marcado a atividade e eventos no interior do Espírito Santo e mais recentemente chegando à capital, já de alguns anos. Inclusive, ele assina eventos que já são expressivos no interior do Espírito Santo. Eu me refiro ao produtor de eventos, Ademir Dadalto, com quem a gente vai conversar agora. Ademir, você já assina, já de alguns anos, alguns expressivos eventos no interior. Vamos repassar, vamos rebobinar o que você faz lá pelo interior. Na Penteiro, a gente faz muito evento voltado para agroturismo, agroindústria, artesanato um pouco, mas sempre focando no produtor rural. Esse é o meu foco, já tem 20 anos. A gente faz isso, embora a empresa tenha mais do que isso, tem 25 anos, mas esse é o meu foco, desde quando comecei realmente a me dedicar ao evento. Tá, mas quais são os eventos? Vamos recapitular alguns desses eventos, que às vezes o telespectador já conhece de nome, porque não sabe quem está por trás. Eu tenho a Sabores da Terra, que eu faço hoje na Praça do Papo. Você chegou à Vitória, né? Cheguei à Vitória. A gente começou lá no interior, a gente começou a fazer nas 10 regiões turísticas, todo ano fazia num município dessas regiões turísticas, quando a gente capacitou bem o produtor, nós trouxemos para a Vitória. E isso já vai fazer 20 anos. Agora esse ano a gente vai ter um evento em agosto, da Sabores da Terra, e já faz 20 anos. Tem 20 anos que você realiza o Sabores da Terra? 20 anos. E o da Agricultura Familiar também, que vai ser agora em maio, também, 19 anos. Nós começamos também, esse a gente já faz junto com os sindicatos, com os produtores rurais, estamos ligados aos sindicatos, que é a Federação da Agricultura, que fica com os trabalhadores da agricultura, e a gente já trabalha também 19 anos com essa turma lá no interior. São grandes vitrines, né, Demir? É, eles, se a gente pega assim, os maiores produtores, se eu não pegar assim, a referência, né, um Canelli da Vida, por exemplo, que hoje nem vai mais à feira, que ele não precisa mais disso. Leandro. Leandro Canelli. Começou lá, a Sabores, lá atrás, foi um grande incentivador, inclusive. Você vai pegar um monte desses produtores, que já viraram grandes empresários, que não necessitam mais de estar nessas feiras para se apresentar. Nós tivemos, só para você ter uma ideia, nós tivemos agora os Sabores da Terra do ano passado, né, de 2023. Nós tivemos inscritos no edital, que a gente faz o edital via Adelis, né, nós tivemos inscrito 800 produtores para 200 vagas só, que é o que cabe na minha feira. 4 por 1. 4 por 1. 4 por 1. E como é que você faz isso? Aí você, em corpo... E é, eu que te pergunto, como você faz isso? E como você faz isso? Como um produtor, a gente coloca dois produtores no espaçozinho desse tamanzinho, e eles topam, porque eles sabem da dificuldade que é isso. Mesmo assim, não consigo colocar em metade, né? Assim, faz a agricultura familiar, que é mais um, né, e os Sabores da Terra. E é uma apanhada, assim, mostra toda a variedade, toda a diversidade da produção, né? É impressionante a riqueza disso, né? Olha, se você, a pessoa que está assistindo, quiser conhecer o Espírito Santo, vai na Feira de Sabores. Eu estou falando de produção. Outro detalhe muito importante dessa feira, a gente consegue buscar, via Governo do Estado, via SEBRAE, OCB, SENAR, essa turma que veio no interior trabalhando, a gente consegue buscar recursos para que dê o espaço para esse produtor, que são pequenos produtores. Sim, subsidiar o cara, né? E ele vem praticamente de graça, né? Só que a gente exige uma coisa, tem que ser o cara que produz, que vem na feira. Ah, tá. Não é intermediário, não é intermediário. Não existe intermediário. Então, se você vai na feira, se você for lá com o tempo, você vem conversando, o cara vai contar a história de tudo que ele produz, como ele produz, como é que ele faz, quais são as manhas do processo, e essa energia se espalha dentro da feira. Então, é uma feira, assim, família, né? Eu falo que nós tivemos um pouquinho antes da pandemia, eu tive dificuldade para colocar tanta gente lá dentro, dá 20 mil pessoas e não cabe lá dentro. Então, tem que fazer uma fila. E a hora que eu olhei para fora, uma fila, um sol quente e rachar, senhoras de idade, gente com família, criança. Gente, o único que eu me enfiei nesse troço aí, que não tem como proteger todo mundo do sol, né? A gente chega, leva a vaga para as pessoas que estão na feira. Não, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo, nós vamos na feira, já conhecemos a sua feira. Quer dizer, isso te dá um certo conforto das pessoas que já conhecem uma feira. E é uma feira que eu não preciso fazer tanta divulgação paga, vamos chamar assim. É só o ato de as pessoas saberem que tem a feira, dá bastante gente. Mas tem 20 anos, né? Também. Agora, os sabores é a joia da coroa, então, né? Essa é a minha grande feira, a grande referência que a gente faz. E a agricultura familiar? A agricultura familiar também a gente faz ligado, tem muito produtor, mas ligado mais aos sindicatos, né? Todo o estado nosso tem sindicato. Então, é o pessoal do sindicato, porque eles capacitam o pessoal deles e traz para a feira também. E ainda a gente consegue fazer algumas pequenas feiras, tipo, eu moro em Araguaia, de Araguaia até Vitória, então eu faço em Araguaia, Marechal, Viana, Cariacic e Vitória. Você está usando esses pontos tudo como locais de eventos. É porque é o lugar que eu me desloco hoje. 66 anos, já está na hora de começar a quietar um pouco, né? Então, nessa aí, eu faço o caminho que realmente eu passo constantemente. Ademir, e com relação a, depois da Covid, a gente teve um recesso aí, porque as grandes, os tradicionais financiadores, os apoiadores institucionais recuaram, né? A coisa ficou mais difícil depois, né? Esse ano, nesse instante, temos que nos renovar, temos que buscar outros recursos. Um dos grandes financiadores, por exemplo, dos meus eventos, que é o pequeno produtor, o pequeno empresário, era o Sebrae. E o Sebrae, esse ano, ele está com um pouco de dificuldade, né? Que ele realmente, durante a pandemia, precisamos do socorro. Eles o socorreram muito bem, o nosso setor não pode reclamar disso. Só que agora, né, aquele recurso que ele tinha, ele não tem mais. Então, nós temos que buscar outro jeito, outro jeito de financiar isso aí. E é o que a gente está tentando buscar agora. E com relação à qualificação de fornecedores que vocês precisam mobilizar para um evento dessa magnitude, desse tamanho, como é que está o mercado? Tá bom, nós temos, eu acho que o melhor... Então, a estrutura profissional? Muito, muito. A nossa estrutura no Estado do Espírito Santo, talvez seja a melhor do Brasil, em termos de comparativo com os outros setores, né? Qualificação de fornecedores. Muito, muito. Os meus fornecedores, por exemplo, de um modo geral, raramente eu troco eles. São tudo fiéis, então? Tudo estão com você? Tudo fiéis, faz negocia, faz um ano inteiro, faz outro ano. Porque fica mais fácil eles entenderem como é que eu trabalho, eu sei como que eles trabalham, sei onde que eles têm as deficiências, eles sabem onde eu tenho a emergência de eficiência, a gente suplica, quer dizer, na hora que soma todo mundo, a gente consegue fazer um bom evento. Mas, hoje, nossos fornecedores estão muito hábitos e capacitados. Aliás, tem muitos nossos profissionais aqui que atendem fora do Estado em função disso. Uma outra característica, não sei se é de todos os seus eventos, é... Você não tem receita de bilheteria? Não, tudo meio grátis, tudo grátis. Você vai buscar o patrocínio e o patrocínio banca o evento e você disponibiliza todos os serviços para o usuário. É porque o meu papel, a gente fala assim, qual é o meu papel? É pegar o produtor para quem vai consumir, fazer a interação entre eles e eles começarem a ter um ponto de encontro. Porque a feira é só quatro dias, três, quatro dias. Ele precisa vender 365 dias. Então, como é que ele faz essa ligação? É nesse bate-papo. Se você observar, por exemplo, uns quatro, cinco anos para cá, quanto armarinha, armazém, coisa ligada ao interior foi criado aqui em Vila Velha muito, o Vitório também muito, entendo. Eles estão criando em função disso, da necessidade deles. O pessoal que produz queijo, por exemplo, tem uns três, quatro produtos de queijo. O negócio é que pega, por exemplo, Joneiva, que é um circuito muito forte, de queijo lá. Eles entraram no mercado aí do queijo numerado, com certificação de origem, coisas que dez anos atrás achavam que era um absurdo. Hoje estão concorrendo fora do país, levando os queijos lá para fora. Quer dizer, estão desenvolvendo muito. E isso a população precisa conhecer, é nessas feiras que a gente faz esses contatos. O Cebari teve um papel muito interessante nisso, porque ele fomentou muito o intercâmbio de informação. E a SEAG também trouxe gente lá da Serra do Cipó. Então, vai mesclando. Hoje em dia também a informação está rolando. O Senado tem um trabalho muito fantástico, a SEAG, um trabalho muito fantástico na linha dos cafés. Recentemente agora foi o primeiro colocado no Brasil, no bacia de leite da SEAG. Os empreendedores, o SEBRAE, a DERES, que é o braço do governo. Quer dizer, nós temos muito, muito, a OCEB também, o pessoal de cooperativas, também as pequenas cooperativas, inserindo ele no mercado. Nós estamos muito bem servidos nessa turma. Agora, isso que deu também uma pegada forte da visão do turismo interior, não é, Demir? Muito, muito. Nós fizemos algumas... Circuito, rotas. Foi criado alguns circuitos, alguns foram para frente, outros pararam um pouco. Mas alguns estão... Nós chegamos até 68 circuitos. Hoje devem ter funcionado talvez uns 20, se tiver. Mas ativos, só ativos. Só ativos. Nós temos algumas rotas hoje criando. O próprio SEBRAE agora está desenvolvendo uma rota muito legal aí, que é a rota do imigrante. Vai começar lá em Chieta, vai até Vendanó, passando por Araguaia, naquela região. Deve acontecer também essa mesma rota, talvez, lá de Aracuza até Santa Tereza, em função de 150 anos da imigração italiana. E diversos... Esses circuitos são... Circuito com 15, 20, no máximo, 24 empreendimentos. Como se fosse um shopping aberto, você vai seguindo. E isso que tem dado para o interior uma presença muito grande, as pessoas que estão visitando. E tem diversos segmentos ligados dentro desse próprio circuito. Você, quando você monta... Você falou que agora está só no eixo, no eixo da 262. Isso. Você não está mais inculsionando... Não, não tem convite, mas eu tenho que colocar dois colegas para estar trabalhando. É, né? Você... E mão de obra qualificada, além dos fornecedores, você consegue também reunir para poder montar, fazer as estruturas? Consegue, consegue. Alguns segmentos, talvez, a gente precise ir lá com mais tempo, preparar. A gente fala o seguinte, se você quiser ir mais longe, você vai ensinando o cara devagar, devagar. Tem que ter um pouco de paciência. E depois você fez o cara para sempre. Raramente você vai encontrar um cara pronto. Ainda mais o pessoal do interior, não é mais difícil encontrar o cara pronto. Mas, com ter um pouquinho de paciência, você cria. Depois você criou dois, um ou dois anos trabalhando com ele, ele já sabe como... Já está maceteado. O que você vê como cara atuante, cara, e referência? Você é uma referência nessa área desses turismos, desses eventos aí, que agora chega a capital. Aqui na capital, tudo bem. Aqui nós já temos um mercado, mais ou menos, estrutural de eventos. Mas, no interior, a referência era você. O que você acha que o setor se ressente mais para... Porque o evento é, antes de tudo, uma excepcional ferramenta de comunicação. Comunicação, divulgação. Você faz um evento, porque eu faço um evento gastronômico. Fiz o ano passado, dia 7 de setembro. E ele vai acontecer dia 7 de setembro. Mas tem muita gente. Muita gente. O pessoal gosta do interior, não é? Nós temos os nossos emissores aqui da Grande Vitória querendo sair de casa. Querendo conhecer, quer passar o dia, quer... A experiência. Exato. O turismo de experiência, quer ter contato com a comunidade. Não sei se existe esse termo de turismo de comunidade. estar envolvido, ir lá conversar, de que gente você é, né? Se a gente começar a conversar... Eu acho que está inaugurando aí uma nova modalidade de turismo, hein? Mas você conversa em italiano, principalmente, você vai começar a conversar com ele, toma um café com ele. Dê um pouquinho, ou você é parente dele e ele tem um primo do primo que é primo do seu primo, entendeu? Você acaba chegando tudo no aparentado. E isso aí é coisa interessante, que o pessoal vai para o interior, eles querem esse contato, né? Tem muito, nossa idade, por exemplo, a pessoa que está acima de 30 anos, 35 anos, que ainda tem um pezinho lá no interior. Então, quando ele vai para o interior, ele quer viver aquilo que ele deixou para trás enquanto criança que veio para cá estudar. Sim, as raízes. E essa aí, voltar às raízes. Voltar às raízes para estar lá conversando. E aí, as crianças que vão junto, que começam a entender, ou brincar com aquilo lá, que nunca tiveram contato, é a tua da experiência, né? E é coisa simples. E às vezes a gente fala assim, ah, porque o turismo, experiência, eles inventam uma história da nada. Não quer nada mais que estar contando, contar com um, conversar com o outro, bater o papo, relembrar, né? Ou seja, oportunizar isso. Exatamente, nós precisamos disso. E o interior dessas dificuldades que a gente tem, que é assim, que os municípios, do modo geral, nossos, são muito sem recursos para investir nisso, né? Investir nesses recursos. E a gente depende, às vezes, de associações sem recursos, depende do amigo, depende de um, né? Para juntar, para estar fazendo isso. Quero agradecer, Ademir, sua presença aqui. Muito grato. Obrigado a vocês pela oportunidade de estar aqui conversando, batendo papo legal, hein? Hoje a presença do produtor de eventos, Ademir Dadalto. Até já. Presença. Oferecimento Áureum. Mais que sonhar, realizar. Evista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. A Europa pertinho de você.